Quero me matar ele Quero me matar ele Quero me matar ele Vem Todo mundo que começa Vou falar, você regressa Sabe agora, tá César Mas tô com certeza, a César Sabe o que que acontece no filho? Tá ligado que essa é minha rima Vai apanhar, por isso eu te viro Não é César Sabe quem é esse caon? Na verdade mantém a luz acesa Porque o seu terror chegou Não sei se você entendou Enquanto eu falei, você é muito fraco O Otário não escutou O Otário não escutou É que o meu terror chegou Só que ele não me assustou Ele era tão chato, tão saco Que eu te mato, isso é um fato Ai meu terror, te matei nos quatro cantos do seu quarto Sabe que agora a ideia é boa Nos quatro cantos do meu quarto Mas saiu numa roda por quatro pessoas Que mantém rima boa Não sei se você me entendeu Por isso sabe que agora mandou esse argumento E agora com tanta pessoa sentindo agradecimento Mandou uma boa, cadê um agradecimento da sua plateia? Já que você fez dessa porra? Achou que era coisa porque você mandou um videia Mas já não mandou uma ideia Você não é especial essa rede Já que é a melhor rima que eu mandei na minha vida Foi pra minha parede Nosso especial, rima de verdade Desde o feire avisou Que eu sou uma raridade Onde nunca vê, quando se fuder Sabe essa parada? Se achou que ia chegar longe pra mim não é nada Com o som Ô meu, por favor Barulho pra batalhar Com o som Isso pode mais família Barulho pra batalha Muito obrigado aqui pelo sua atenção Vai no vento Vamo que vamo, vamo que vamo Quem finalizou foi a minha esquerda Meu camarada caiu Quem achou que deu caiu Faz barulho Diferentemente, quem acha que deu pia Tem a minha direita não faz barulho Muito obrigado Falou que era fácil, otário Solta o beat, Thiaguinho Eu não falei nada 1 a 0 caiu, você tava com o outro Que não era mais fácil Ele queria a frente dele Safada Thiaguinho Obrigado por esse beat Bota a mão pra cima, Thiaguinho Vem, passa barulho pro geral Passa barulho pro geral Passa barulho pro geral Porque é só duas opções E qual que cê vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Que o reino só tem duas opções Qual que cê vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vem Ele cria fake dele pode parar Igual você criou uma fake Quando cê achou que ia me ganhar E não dá Sabe por que que agora A rima é nossa Mas nem o Pedrinho Qual é galera Notícia nova Fake News Notícia nova Seu arrombado Não tenho Facada fake Vai ser furado Seu chato Por isso que daqui é o momento Comigo não existe a faca da frente Eu envio no bucho e rogo lá dentro Exatamente Cê é preocupado por isso Agora eu digo pra tu Aí é Bolsonaro Sua facada não vai ser feita Mas vem de verdade Vai tomar no cu Paulo no cu Bolsonaro Copa do cu da sua pessoa Quando tem rima cê sabe eu leio o dicionário Mas não vejo um apedrindo Meu dicionário realmente é Paulo no cu Bolsonaro moleque Por isso que quando eu descobri eu disse Agora eu busquei lá no CEP Por isso eu fiz assim Tá ligado meu pau? Essa é vendência Por isso cê fala para a presidência Que não existe existência Exatamente Cê foi buscando o CEP Por isso sabe que esse que é o dialeto Na favela não tem bala perdida Porque a bala tem endereço certo Mano esse pio nosso pombo Esse pio salverado Que tu roubou repetisse de novo Até pra eles eu ter dado o recado Mas o problema é que já acontece na constelação Que o preto e vermelho não é mais o amigo É o sangue dos meus irmãos lá no chão Ah sabe que essa favela Por isso agora esse é meu dono Eu quero ver você subir na minha Vai lá me buscar em cima do trono Bate palma faz barulho ae família Boa 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 Sem mais ela lá vamos que vamos Quem finalizou foi Pedrinha A minha direita Quem acha que deu Pedrinha Faz barulho Diferentemente Quem acha que deu o carro Faça barulho Cês tão fudendo Diego o que que você acha? Grita com vontade porra Grita com vontade então Ae Quem acha que deu Pedrinha A minha direita Faz barulho Diferentemente Quem acha que deu o carro Faça barulho É isso Terceiro áudio na casa Meu mano DJ Tiaquinha Ei Já que pedindo terceiro Todo mundo levanta a mão Levanta a mão Todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo É que é rima Até quem tá lá no céu Eu também Quem tá no céu também Tá legal né Geral geral O clima tá chegando O P20 tá batendo O clima vai ficar doivo E vai deixar nervoso tempo O pânico O pânico faza-se cara do proximo faza-se cara do tril fã se faria aqui da fila Vocês viram como é que ele se amostra Não importa na improvisação Porque é dos magrinhos que elas gostam, cê tá ligado? Isso é um fato, sabe que cê vai se fuder? Eu faço essa rima por repetir, você só serve pra satisfazer É o que eu gosto, eu tô pra satisfazer Não entendi que você é um gosto O bagulho que eu vou explicar pra você Sabe que você é um merda, ah Mas eu só faço porque é um idiota Elas preferem uma grinha dessa Mas não quando o gode se sobe Ah, o bagulho que eu posso falar Ah, o bagulho que eu posso falar Um bagulho que eu posso falar Eles que são todos eles nem o Playstation Fala gordinha pode fazer o Rebolêção Sai, isso que fudeu Tenta, 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 tenta A truca é o Pepsi Rebolêção, show, Rebolêção é show Rebolêção, show, Rebolêção Você vai perder, mas não é assim Isso é melhor, é fácil, esse é o fim Por isso agora toma um pó Tô pra doer, ela solta, ela vai te buscar Rebolechão, show, Rebolechão Pode ir pra, é o Rebolechão Show é só um lugar que você vai ficar Acabou as suas voltas Tem mais uma, não importa O clima não bate na porta Puxa a luz, é que eu ficar Por isso agora eu vou te matar Falei que o Codinha ia se soltar Vou descer até lá Puxa a luz, é que eu vou te matar Tá ligado por isso, não aposta Pode chamar o Codinha, a pessoa na rima ainda Ai, ai, noventa Eu sou o seu fã, você tá preparado E tu desce até o chão Porque eu vou te ganhar deitado O Codinha, o Codinha, o Codinha O Codinha, o Codinha O Codinha, o Codinha, o Codinha Confiança, nota a nós, povo Um, véio Caralho Esses caras são muito massas Muito bom, mano, muito bom Na guerra entre magrinhas e gordinhas Vamos ver quem ganha Essa amizade vai... Galera, sem mais delongas Na moral, não votem pra quem você se atraiu mais na dança Votem na rima Eu sei que é difícil Os meninos são muito seduzentes Mas votem na rima Na rima, tá, gente? Quem finalizou foi meia esquerda, meu mano Caio? Quem achar que deu carro, faz barulho! Quem diferentemente acha que deu pedra e meia direita, faz barulho!